Melhor cinquenta inimigo declarado do que um inimigo Vestido de amigo camuflado Carnavão é só em fevereiro Não tem vagabunda dando de máscara o ano inteiro Tá sendo visto Quando a isma é demais, o santo desconfia Esse é o ditado que meu coroa dizia Aquele que traz alegria, traz a tristeza Então pega a visão e veja que é pureza Roupa do exército nunca vai ser tão camuflada Ringo invejoso, amigo duas caras Que te abraça, fala mal quando tu tá descosta Te chama de irmão, mas dito ele não gosta Tu bota fé que nessa vida nada é no amor Na mesa tem pão, tem vinho e tem traidor Tem os amigos que eu vejo e fico pensando pra mim Nem Judas foi tão falso assim Tu bota fé que nessa vida nada é no amor Na mesa tem pão, tem vinho e tem traidor Tem os amigos que eu vejo e fico pensando pra mim Nem Judas foi tão falso assim Nem Judas foi tão falso assim Nem Judas foi tão falso assim Eita, Viola e Tê Tá com a mão abençoada, né? Passa nada, nem fomega camuflada E não precisa de pedigree, quem é de raça? Quando a esmola é demais, o santo desconfia Esse é o ditado que meu coroa dizia Aquele que traz alegria, traz a tristeza Então pega a visão e veja que é pureza Roupa do exército, nunca vai ser tão camuflada Ringo invejoso, amigo duas caras Que te abraça, fala mal quando tu tá descosta Te chama de irmão, mas de tu ele não gosta Tu bota fé que nessa vida nada é no amor Na mesa tem pão, tem vinho e tem traidor Tem os amigos que eu vejo e fico pensando pra mim Nem Judas foi tão falso assim Tu bota fé que nessa vida nada é no amor Na mesa tem pão, tem vinho e tem traidor Tem os amigos que eu vejo e fico pensando pra mim Nem Judas foi tão falso assim 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 E aí Obrigado.